O que é, meu gatinho lindo? O que é? O que vai ser daí? Tá chovendo. Olha a chuva, gente. Tá chovendo. O que foi? O passarinho? É o passarinho? É? Voou o passarinho? Cadê, Maggie, o passarinho? Cadê o passarinho? É, cadê o passarinho? Já tá molhando aqui. Plástico ali, porque eles estão pintando ali, gente. Essa obra não sai, não acaba nunca. O que foi? Cadê o passarinho? Tá chovendo. Não, o passarinho agora foi pra casa. Tá se protegendo da chuva, não tá aqui. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Vem pra cá, vem. Vem pra cá pra vocês não se molharem aí. Vem, Maggie. Vem, filha, vem. Maggie. Maggie. Vem. Vai beber água da chuva, gente. Olha só. Quer ver? Vai beber água da chuva, ó. Olha lá. Ah, Maggie, viu? Ah, esses dois, viu? Mereço. Coloquei minhas suculentas aqui, gente. Eu... Essas daqui, elas ficam aqui em cima, ó. Aí, o que que eu faço? Eu tiro uma vez por semana, deixo elas aqui, aí coloco bastante água e deixo um pouquinho elas aqui pra tomar um solzinho, pra tomar... Né? Agora, ela tá tomando chuva, né? Se bem que aqui não chove, mas ontem ela pegou um solzinho, né? Porque aqui não bate sol direto. O sol... O sol pega sol aqui na parte da manhã. Então, eu deixo elas aqui, eu rego bastante, coloco bastante água, uma vez por semana, às vezes... Uma vez a cada 15 dias. Elas ficam assim, ó, bem bonitinhas, tá vendo? Bem gordinhas. Esse é o cuidado que eu tenho com elas, gente. Eu não fico regando muito, mas eu tenho que... Uma vez por semana, assim, eu coloco água e deixo no sol. Esse... Cacto aqui tá tão lindo. Olha isso. Tem... Quatro tipos de cacto aqui, ó. Olha que lindo. Esse é bem roxinho. Daqui a pouco eu vou ter que tirar ele daqui. Colocar em outro vasinho. Essa daqui não tá muito bonita. Eu não sei porquê. Eu não sei se é o vasinho. Eu acho que... Ela tá ficando estiolada. Eu acho que eu vou ter que trocar ela daqui. Ela tá no sol. Não sei também se é o sol. Eu vou observando, gente. Conforme elas vão ficando mais feinhas, mais esticadas, igual essa daqui, ó. Tá vendo? Eu já vou ter que tirar ela daqui. Colocar ela em outro vaso. Aí eu refaço esse vaso, coloco novas suculentas e tiro. Tá vendo que ela já... Olha como ela tá, ó. Estiolada, né? Nossa, ela tá bonita. Essa planta dá pra formar um vasinho bem bonito, gente. Olha. Tá parecendo uma arvorezinha, ó. Ah, vou tirar ela daqui. Vou comprar um vasinho bem bonito pra ela. E vou montar uma arranjo só dela. Essa daqui nem se fala, né? A coisa mais linda. Eu vou... Eu vou comprar novas suculentas e vou refazer esse vaso com novas suculentas. E essas daqui eu vou colocar em outro vaso, separado. Sabe? Vou fazer um vaso só dessa aqui, ó. Um só dessa. E outro dessas aqui. Essas aqui estão estioladas. Tá vendo, gente? O que que eu faço, tá? Quando elas estão assim, ó. Eu corto e aí eu replanto ela novamente. Porque senão elas vão crescendo, crescendo. Dizem que é falta de sol. Mas aqui ela pega sol, tá? Eu acho que é espaço mesmo. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Ó, tá vendo aqui? Aqui eu tirei o mó. Mas não tem problema, gente. A gente corta aqui, refaz e elas crescem e bonitas. Tá vendo? Eu vou ter que refazer esse vasinho aqui. Vou ter que refazer esse vasinho aqui. Tchau. 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 aqui foi esse grilinho só pode ser o grilo olha que a gente olha que eles estão conseguindo ver pra aí eu sou aproximado gente olha aqui ó aqui gente brilho é um brilhinho por isso que o marco estava aqui doido ela fica muito bonita eu vi uma dessas gigante dentro de um vaso bem grande numa loja achei tão linda mas a minha ela tá cresce muito não eu pudei ela que ela estava feia mas ela é assim mesmo tá ela fica com ela fica com os galhos assim ó as folhas dela é mais em cima ela vai crescendo e vai ficando assim eu gosto sabe desse jeitinho dela eu acho bem bonitinho e aí eu pudei em cima porque ela tava com os galhos secos aí eu pudei e parece que ela não tá querendo crescer mas vamos ver eu vou colocar mais terra nela para ver o que que como que ela vai se desenvolver ou mudar o vaso também né porque pode ser que o vaso esteja pequeno já para ela não não eu 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 Bom, gente, agora eu vou lá fazer as minhas unhas. Vocês lembram que eu tinha colocado esse azul aqui? Olha isso, gente. Faz 20 dias. Eu acho que um pouquinho mais de 20 dias que eu fiz. E assim, sempre mexendo com água, com produtos. É difícil vocês verem eu com luva, né? Eu não gosto de usar luva, a não ser pra lavar o banheiro, porque eu uso um produto muito forte. Aquele produto tira limo é muito forte, então eu coloco luvas. Mas de resto, eu tô sempre com a mão na água, né? Lavando e fazendo as coisas. E as unhas ficam cada vez mais bonitas, sabe? Lógico que começa a crescer, aí começa a aparecer um pouquinho assim, ó, na ponta. Aqui, ó, tá vendo? Ela começa a crescer. Por isso que eu não gosto de fazer com mais de 20 dias. O limite máximo é 20 dias. Pra ela continuar bonita. E foi engraçado que hoje eu respondi uma menina que ela me perguntou da unha, né? De esmaltação em gel. E realmente, hoje eu só faço a esmaltação mesmo, porque ela já tá grande. Né? Então eu não coloco mais a fibra. É só esmaltação. Ela cresceu e aí a gente vai mantendo ela assim. Gente, olha, eu não tenho o que reclamar, tá? Claro que eu já ouvi várias pessoas dizendo que estragou a unha. E já vi também comentários, já li comentários de meninas que falaram que estragou a unha e tal. Então é bom a gente escolher um profissional, né? Bacana. Um profissional que entenda mesmo, que indique. Que as clientes indicam e tal. Isso é muito bom, né? Não vai em qualquer lugar. Pelo preço também. Às vezes a gente vai no lugar porque é mais barato e acaba saindo no prejuízo. As meninas da igreja, as minhas amigas, todas fazem com ela. Então ela também é da igreja. Então assim, é o máximo. Porque estamos ali todas em comunhão, né? Eu tô lá fazendo a unha e estamos falando de Jesus. É maravilhoso, gente. Ela faz parte do nosso café, que eu tenho café com as amigas. São 10 mulheres. Aliás, ela é a irmã da Dani. A Dani que trabalha comigo. E nós somos em 10 mulheres, né? Fazemos o nosso café. E todas elas fazem a unha com a Miriam. Que é essa fofa que eu vou fazer agora. Manutenção. Vou aproveitar e vou fazer uma hidratação no meu cabelo que tá precisando, né gente? Bom, então vamos lá comigo que eu tô nessa função agora. Depois eu volto. Quando eu voltar, aí eu converso um pouquinho com vocês, tá? Já organizei tudo. Tá tudo bem cheirosinho. A Meg tá indo comer. Já limpei tudo. O Max tá ali. Aí eu vou sentar agora pra conversar um pouquinho com vocês. Liguei meu abajur ali. Aqui o meu quarto também. Já arrumei tudo. A Meg veio comer. Tá tudo arrumadinho. Não abri a janela hoje, né? Vou deixar assim. Fiz manutenção nos banheiros. Passei um pano. Limpei a bancada. Organizei tudo. Limpei o vaso. Passei pano. Troquei toalhas. Tapetinho. Tudo arrumadinho. Tudo organizado. Ah, meninas. Deixa eu mostrar pra vocês. Nossa. Eu não mostrei. Deixa eu vir aqui pegar. Eu vou levar lá fora. Ai, gente. Eu comprei essa maletinha. Ó, tá vendo que tá até no plástico. Eu não tirei porque eu não tive tempo. Eu só abri, né? Comprei. Chegou. Eu tirei da caixa. E... Ai, falando nisso, a minha unha, tá? Vocês viram o que eu fui fazer, né? Fui fazer. Tirei aquele azulzinho. E coloquei esse rosinho, ó. Tá até combinando. Amei, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso aqui, gente. Gente, essa maletinha eu comprei no Mercado Livre. Chegou ontem. E eu não consegui abrir, tipo, mostrar pra vocês. Só tirei da caixa pra ver se realmente era igual a que eu comprei, né? O que eu imaginei que fosse. Então, eu falei, vou tirar, vou só olhar. Deixei ali em cima pra depois ver. E eu acabei esquecendo. Agora que eu vi. Eu vou tirar do plástico pra mostrar pra vocês. Só um minuto. Pronto. Vamos ver. Quero abrir junto com vocês e aproveitar que eu... Vira. E só abrir. Vamos abrir pra ver? Ai, já gostei. Vocês viram, né, gente? Tava com plástico, ó. Eu abri agora com vocês. Ai, gente, como eu gostei. Eu fiquei com tanto medo de comprar. Porque a gente compra, não sabe, né? Se vem igual. Mas, realmente, eu olhei lá. Lógico, vi os comentários. Vários. Aqui tem como puxar, tá vendo? Pra facilitar. Aqui pra colocar os brincos. Ai, gente, olha. Eu amei. Isso aqui é pra eu pendurar as correntinhas. Né? Coloca a correntinha aqui dentro. E elas ficam penduradinhas aqui, ó. Olha como cabe, gente. Coisa. Nossa, gostei demais. Olha, todo... Veludo, tá vendo? Sem falar na cor, né? Que coisinha linda. Amei demais. Gostei muito, muito mesmo. Muito mesmo. É muito bom quando a gente compra algo que... Né? Fica satisfeito, né? Com as coisas. Ai, que linda. Aqui colocar os anéis. Ai, amei. Amei. Tem aqui ainda. Olha isso. Cabe até relógio, tudo. Dá pra eu organizar tudo aqui. Eu não vou precisar... É... Ficar com muita coisa em cima. Eu quero ficar com menos coisa possível. É possível, sabe? Eu quero ficar só com isso aqui. O perfume e os do pincéis. Eu vou até comprar também um suporte de pincéis. Ai, depois eu mostro pra vocês. E ai, eu não vou montar agora, tá? Não vou montar agora. Quando eu for mexer na minha penteadeira, ai eu mostro pra vocês. Como ficou. Mas olha que graça. Ficou a fitinha pra fora. Mas é só colocar pra dentro. Mas olha que... Que graça, gente. Muito bom o material. Muito boa mesmo. Toda forrada, ó. Muito boa, gente. Gostei mesmo, viu? Eu vou... É assim. Eu comprei no Mercado Livre, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu sei que vocês vão querer saber. É... Link, essas coisas. Eu vou... Eu vou entrar na página que eu comprei. E vou pegar e vou colocar... Vou compartilhar aquela página aqui embaixo, tá bom? Pra vocês, se quiserem, tiverem intenção de comprar. Pra dar de presente, gente. Olha que lindo. Eu não lembro agora o valor. Mas eu acho que eu paguei cento e pouquinho. Não foi caro. Mas eu vou colocar lá e vocês vão ver, tá? Não foi caro, gente. Pela qualidade. Olha, vale a pena. Tá bom? E... Bom. Olha. Sem nenhum defeito. Perfeita. Então, assim. Claro que, às vezes, né? Tem gente que fala que veio com defeito. Enfim, eu tive a minha compra satisfeita. Estou satisfeita com a minha compra. E se vocês quiserem pra presentear uma filha, a sua mulher, né? O marido quer presentear a mulher. Agora tá chegando o final de ano. Presente de aniversário. Ah, gente. Maravilhoso. Tá? Então, fica a dica aí. Ainda bem que eu vi ali o quarto. Senão eu ia esquecer. Só ia mostrar pra vocês no outro vídeo. Mas é isso. Quer vir aqui? Vem aqui, gente. Cadê a Maggie? Vem, Maggie. Vem, Maggie. Vem aqui. Bom, meninas. Vem aqui. Falar um pouquinho com vocês. Gente, hoje eu não consegui filmar muita coisa aqui em casa. Porque foi uma correria hoje. E eu vim aqui trazer uma mensagem pra você que está desanimada, com medo, né? Com alguma coisa que aconteceu aí na sua vida. Está acontecendo tantas coisas, gente, na minha vida. É que eu não posso compartilhar com vocês. Coisas boas. Mas parece que as promessas, sabe? Que Deus fez bem antes. Tá começando a acontecer, gente. Tá vindo assim, sabe? Umas coisas e Deus tá começando. E Deus me lembra, traz da minha memória, Coisas que ele me falou. Hoje mesmo eu tava conversando com o Sérgio E eu tava falando pra ele uma confirmação Que Deus deu. Hoje, gente. Hoje. E eu tô muito feliz. E o Sérgio também. Porque o Sérgio viu o mover de Deus. Viu o dia que Deus prometeu. E hoje Deus está confirmando. E as coisas estão acontecendo. E eu tô com muita confiança, fé. Eu sempre tive, mesmo antes das coisas começarem a acontecer, Eu sempre confiei na promessa que Deus me deu, né? O restaurante mesmo é a prova disso, dessa fé. Porque a gente passou por tantas coisas. E o restaurante tá aí, firme e forte. Deus tá trabalhando. E a gente vê a resposta de Deus diariamente. Sabe? Coisas que a gente achava que era impossível, gente. Mas Deus tá fazendo. E Ele tá ali. A gente vê a mão de Deus trabalhando. Por nós. Ele está. Porque nós colocamos Ele nesse lugar. Nós colocamos Ele no poder de tudo. No controle de tudo. Ele tem o controle das nossas vidas. E é isso que eu quero encorajar você. Coloca Deus no controle da sua vida. Se você tá aí, ó. Lutando com as suas próprias mãos. Com algo que você acha que tem que ser. Que é isso que tem que ser. Pare de lutar com as suas mãos. Pare de lutar com as suas forças. Existe um Deus mais poderoso e forte. Ele é o braço forte. O nosso braço forte. E Ele resolve tudo por você. Quando você coloca Ele nessa posição. Deus, cuida da minha vida. Toma o controle da minha vida. Cuida de tudo, Deus. E Ele vai cuidar de você. Ele vai lutar as lutas por você. Não lute com as suas próprias mãos. Você tá insistindo em algo. Algo que tá acontecendo e você tá insistindo. Porque você quer assim. Mas Deus tá te dizendo. Não é dessa forma. Não é assim. É do jeito que eu quero. Porque eu tenho os melhores planos para você. Eu tenho os melhores... Os meus pensamentos são melhores que os seus. E os meus planos são melhores que os seus. Então, pare de lutar com as suas mãos. Pare de lutar com as suas próprias forças. Deixa Deus tomar o controle dessa situação. Porque Ele vai resolver. E você vai aprendendo a confiar nele. Porque Ele nos fortalece. Até em nossa fé, Deus ajuda. Porque Ele nos ajuda a ter mais fé. Porque até nisso a gente precisa da ajuda dEle. Deus me ajuda a ter mais fé. Me ajuda a confiar mais. Eu confio, mas eu preciso confiar mais. Então a gente tem que pedir tudo para Deus. Ajuda para Ele. Porque Ele realmente nos ajuda. E na minha vida é assim. Na minha vida é na vida de sede. Nós estamos vendo o mover de Deus. E depois, claro, eu vou contar tudo aqui para vocês. Mas Deus, Ele está trabalhando. E quando a gente pensa que Ele não está. Que Ele está em silêncio. Ele não está, não. Ele está trabalhando ao nosso favor. É que a gente não vê. A gente não entende. A gente não compreende Deus. Se compreendêssemos Ele. Ele não seria Deus. Ele seria igual a qualquer uma de nós. E se acostume com o diferente. Porque quando você pensa que é de uma forma. Deus vai e faz tudo ao contrário. E você fala, meu Deus. Gente, eu estava falando com o Sérgio, né? Esses dias, a gente falando do restaurante. Quem já veio aqui no restaurante? Tem algumas meninas aí, seguidores, que já vieram aqui no restaurante. Mas se você ver, se você for pesquisar, né? E eu já ouvi de muitos clientes que falam que o lugar é assim. É um lugar improvável, gente. Improvável. Porque foi Deus que nos deu. Era uma rua bem tranquila. Uma rua que não é avenida. E vocês lembram, né? Que me segue aqui desde o começo que eu falei. Que nós queríamos uma casa que era na avenida. O ponto era maravilhoso. E nós ficamos nessa casa presos há três meses. Três meses lutando. Porque nós queríamos essa casa. A imobiliária não aprovava. Tudo dava errado. Nós pegamos todos os tipos de documentos. Colocamos imóveis como garantia, né? E não dava certo. Porque não era aquela casa. Mas nós lutávamos com as nossas forças. Até o momento que eu decidi orar. Eu precisei orar. Aí a noite eu fui orar. Falei, Deus, por favor, mostra uma casa. Só que a gente ia sempre olhar as outras casas, né? Mesmo com essa casa presa, que a gente queria essa casa. E enquanto não saía, gente, três meses, uma casa pra poder liberar os papéis. Não tem como. Não tem explicação, né? Mas o Sérgio queria essa casa. E aí, quando eu orei, eu falei, Deus, eu não aguento mais esperar. O dinheiro tá acabando. E o desespero batendo, gente. E a gente ia olhar outras casas e nada dava certo. E a casa ali, pertinho. A casa hoje, né? A nossa casa, o nosso time. E eu orei e falei, Senhor, por favor, amanhã nós vamos sair de novo. Eu não aguento mais andar procurando casa e nada encontramos. Por favor, Deus, mostra a casa. Gente, no outro dia, na mesma noite, eu sonhei com a casa. E eu falei pro Sérgio, nossa, eu sonhei com a casa do muro verde. Porque ela tem um muro todo verde, né? De planta. E eu falei, nossa, eu sonhei com a casa do muro verde. Engraçado que a gente alugava ela e dava tudo certo. Não entendi nada. Comentei com o Sérgio e saí pra olhar a casa. Pra olhar outra casa. Quando encontramos com a corretora que estava aberta as casas pra nós, ela recebeu uma notificação do celular. E na notificação entrou essa casa do muro verde. E ela falou, olha, entrou uma casa aqui, talvez seja boa, né? Talvez vocês gostem. Foi engraçado que a gente estava no posto. E aí eu e o Sérgio olhamos pra cara do outro e falou, o sonho! A gente falou assim, o sonho! Porque eu tinha acabado de sonhar, foi na noite, né? E aí eu falei, o sonho, meu Deus, vamos ver a casa. Aí fomos ver a casa. A gente se apaixonou pela casa. E o Sérgio disse assim, bom, se isso é um sinal de Deus, vai dar tudo certo. O dono veio, falou que podia fazer o que quisesse. Qualquer transformação podia fazer. E tava tudo certo. Uma coisa assim extraordinária. Por quê? Porque era essa casa e não aquela. Entende? E só bastou eu orar. Só precisou o quê? Eu fazer alguma coisa. Orar. Porque eu não tinha orado ainda por isso. Então, só precisou eu orar. Olha o poder da oração, gente. Então, às vezes, você tá sofrendo aí, porque você tá tentando resolver com as suas próprias mãos. Só basta você orar por isso. E pedir a Deus o que Ele quer. Não o que você quer. Porque talvez o que você quer não é o bom pra você. Talvez se nós tivéssemos pegado aquela casa, nós não estaríamos mais aqui. Porque veio a pandemia em seguida. Talvez ia acontecer alguma coisa e não ia dar certo. Mas o Senhor é o Deus do ontem, do hoje, do amanhã. Ele é onipresente. E Ele conhece o futuro. Ele já está lá. Então, Ele já sabia que nós iríamos passar pela pandemia. E Ele planejou tudo da melhor maneira. E nós passamos. Estamos aqui. Não foi fácil. Foi desafio e desafio. Mas nós estamos firme e forte. Essa aí, essa aí. Porque os desafios só aumentam. Quando a gente vai subindo de nível, Os desafios também aumentam. As lutas são maiores. A gente precisa vencer as lutas, né? As batalhas. A gente só ganha vitória se a gente passar pela batalha. Então, estamos firmes. Então, eu quero te encorajar. Porque eu sou prova disso. De que a oração abre as portas do céu. E Deus responde. Talvez está precisando apenas você orar. Apenas você parar um pouquinho e pedir ajuda dele. E entregar o controle nas mãos dele. Porque é tudo para a glória dele. Eu entendo hoje. Se fosse na avenida, talvez eu, o Sérgio, as pessoas. Ai, porque a avenida é muito boa, né? Nosso ponto dele é muito bom. Não. Deus coloca a gente num lugar improvável para engrandecer o nome dele. Porque ali só Deus, tá, gente? E é só Deus mesmo. Então, não tem como dizer que não foi Deus, né? Porque ele deu uma profissão nova para o meu marido. Uma culinária que não tem nada a ver. Porque tailandesa. E a gente fala... Hoje eu estava pensando. Eu falei, meu Deus. Por que tailandesa? O senhor tem senso de humor mesmo, né? Não poderia ser uma comida brasileira? Não. Porque Deus, ele confunde mesmo. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir os que sabem. Né? Então, tem que ser assim, gente. E é maravilhoso isso. É maravilhoso quando a gente vê o agir de Deus. Porque você vê uma coisa e fala... Meu Deus, uma cozinha tailandesa. A gente nunca foi na Tailândia. As pessoas ficam assim... Mas você não fez faculdade de gastronomia? Sérgio, não. Gente, Deus ensinou. Ele usou pessoas que entraram lá para ensinar ele. Outras coisas. Deus inspirou ele assim, ó. Iluminou. O Sérgio tem pratos ali que o Sérgio inventou do nada. E não inventou do nada, né? Nós sabemos que é Deus, tá? É a maneira de falar. Porque as pessoas podem dizer, nossa, inventou do nada. O pessoal da cozinha mesmo fala, nossa, saiu do nada. Mas não é do nada, né? Nós sabemos que é Deus ali. Ajudando ele. Iluminando. Dando ideias. E as ideias vêm que ele fala, nossa, uau, é Deus. E promessas que ele fez para mim, lá no comecinho. Eu estou vendo acontecer. Começando a acontecer, gente. E vocês vão acompanhar tudo isso que vai acontecer. Porque eu tenho fé em Deus. Eu sei e eu creio que eu vou compartilhar tudo com vocês. Então, é isso. Eu quero encorajar você também a ter essa intimidade com Deus. Talvez só precise disso. De você ter intimidade com ele. Buscar mais. Ter o seu momento com ele. Para ele começar a revelar as coisas para você. Assim como ele faz comigo. Como ele faz aqui na minha casa. Nas minhas coisas. E é tão bom, gente, caminhar com ele. Ah, não tem coisa melhor. Você ter Deus como parceiro. Ah, é bom demais. Fazer as coisas com ele. Então, faça isso. Traga Jesus para andar com você na sua casa. No seu trabalho. Na sua empresa. Que ele tome o controle. Que ele tome as decisões por você. Diminua, diminua o quanto você puder. Deixa que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Porque só você tem a ganhar. As pessoas que estão ao seu redor tem a ganhar. Você vai abençoar vidas. É maravilhoso o agir de Deus. A fé move montanhas. A fé move montanhas. Deus está sempre no controle. Sempre. Mesmo quando você acha que ele não está respondendo. Lembra quando Jesus estava dormindo no barco? Ele tinha acabado de pregar. Estava ali ensinando. E ele falou assim, passamos para outra margem. Entraram no barco. Jesus estava tão cansado, tão cansado, que ele dormiu. E aconteceu uma tempestade. Uma coisa assim, uma tempestade. O mar ficou furioso. E foi aquilo. E os discípulos pensaram que iam morrer. Que o barco ia virar. E Jesus dormindo. Dormindo. E aí os discípulos chegaram. Mestre, você não está vendo que vamos morrer? Tu não se preocupas conosco, com a nossa vida? Estamos perecendo. E Jesus disse, homens de pouca fé. Ele estava dormindo. Mas ele sabia que o controle estava na mão dele. Ele estava com tudo sob controle. E por que ele disse para os discípulos, homens de pouca fé? Porque quando ele disse, passamos para outra margem. Jesus já falou, nós vamos passar para outra margem. Porque Deus não é um Deus que mente. Jesus não mente. Quando ele fala, se cumpre. Então ele falou ali, passamos para outra margem. Nós vamos passar. Independente do tamanho da tempestade, do vento, do mar se agitar, das ondas. Nós vamos chegar lá do outro lado. Porque ele falou que nós iríamos chegar. E ele falou, ordenou que o mar se acalmasse, o vento cessou e tudo voltou ao normal. Então a mesma coisa é a gente aqui na nossa vida. Nós temos uma promessa de Deus. Ele está no controle. Não precisamos temer. Vamos enfrentar tempestades. Mas vamos passar para o outro lado. Então pegue essa palavra, se anima. Não deixe as lutas, as dificuldades te abater, te parar. Levanta a cabeça, confia. Saiba que ele está no controle. Essa é a mensagem que eu quis deixar para vocês. E que Deus abençoe cada uma de vocês. Tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.